A vigésima legislatura, a presidência solicita, deputados e deputadas, que façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. A presidência suspende a reunião. ...por indicação dessa comissão, durante a prestação de contas do governo, no segundo semestre de 2023, no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Passa-se a terceira ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Nesse momento... Nesse momento, faça a leitura dos requerimentos, protocolados, inclusive, os de minha autoria. Excelente senhor presidente da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, deputado que a subscreve, requer vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, ser realizado da audiência pública para debater o desprezimento de fontes radioativas de Sérgio 137, de uma mineradora localizada na cidade de Nazareno, no sul do Estado, bem como perigos dos materiais radioativos e as medidas necessárias para sua guarda e segurança. Outro requerimento. Solicita nos termos do artigo 296, inciso 1, regimento interno, e realização do seminário legislativo para debater o projeto de lei 2952-2022, da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Mais um requerimento. requer, nos termos do artigo 100, inciso 5, o regimento interno, ser realizado da audiência pública para debater o diagnóstico e tratamento do retinoblastoma, que é o câncer nos olhinhos. Outro requerimento. requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, o regimento interno, ser realizado da audiência pública para debater a cirurgia robótica para tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde, SUS. Mais um requerimento. Solicita a realização de audiência pública para debater o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. E, ainda, outro requerimento. Solicita que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre a existência de projetos para disponibilização de equipamento de radioterapia por feixe de prótons para ser usado no serviço de radioterapia no âmbito do SUS, no Estado de Minas Gerais. E, por fim, solicita que, nos termos do artigo 100, inciso 5, o regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater medidas de enfrentamento do câncer de colo do útero. Uma vez que há requerimentos de minha autoria, passo a presidência ao deputado Enes Cândido para que submeta à votação todos os requerimentos. Boa tarde. Boa tarde, deputados. Coloco em votação os requerimentos lidos pelo deputado Elismar Prado. Pedido de votação em separado. Eu coloco todos os requerimentos lidos pelo deputado Elismar Prado em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Retorno à presidência ao deputado Elismar Prado. Agora vamos submeter à votação ao requerimento de encaminhamento da ênfase a ser enfatizado por esta comissão durante a apresentação de contas do governo no segundo semestre de 2023, no âmbito do Assembleia Fiscaliza. A reunião está suspensa. Para o Assembleia Fiscaliza. O requerimento da comissão é o seguinte. Os deputados subscrevem, requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 4º, da deliberação da mesa, número 2.705 de 2019, seja informado ao secretário de Estado de Saúde o tema deliberado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período 1 de 6 a 31 de 10 de 2023. em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema. Especificação dos valores efetivamente aplicados pelo Estado no custeio dos exames diagnósticos de cânceres. Este é o tema, subscrito aqui por este presidente, deputado Enes Cândido. Agora vamos submeter à votação do requerimento de encaminhamento da ênfase a ser enfatizada por esta comissão, durante a prestação de contas do governo no segundo semestre de 2023, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago, se algum deputado deseja fazer uso da palavra. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece e apresenta os parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Pode.